Pratos de sobremesa, pessoal Tudo de porcelana Um franco, eu não acredito nisso Eu vou comprar meus pratos novos aqui Gente, minha amiga Clice Se você estivesse aqui, você ia enlouquecer Quanto custa isso aqui? Não, para tudo Peraí mãe, olha que coisa linda Gente, isso aqui é cristal, viu? E com certeza ia amar estar aqui Eu acho que você ia comprar tudo Gente, olha onde a gente chegou aqui Isso aqui é muito legal Vem, Taro, entra Pessoal, a gente está aqui hoje Em um lugar Onde a gente compra E vende coisas usadas Olha só, já começa aqui fora Olha só, aqui tem até carrinho de bebê Capacete Carrinho de brincar Jogos É muito legal Se você quer economizar dinheiro Só você procurar uma casa assim na Suíça Né, amor? Quanto custa isso? Vamos ver aqui, pessoal Quanto custa isso? Quanto custa isso aqui? Eu acho que eu acho que são 80 francos, não é? Eu também não E se você chegou no canal agora Nós somos uma família linda e muito feliz Vivendo grandes aventuras aqui pela Suíça Aproveita e se inscreve aqui embaixo agora Para não perder os próximos vídeos Gente, olha que chique isso aqui 250 francos Lindo, né? Gente, olha que coisa linda Clice, você com certeza ia amar estar aqui Eu acho que você ia comprar tudo, hein, amiga? Três francos, Clice Isso aqui tá muito barato Você ama porcelana, né? Você me disse Clice, olha que prato lindo Mas isso aqui é tudo decoração, viu, amiga? Oito francos, olha Clice, isso tá bom, viu? Olha isso aqui Gente Muito lindo Olha que coisa linda Olha isso aqui, amiga, olha Que coisa linda Cinco francos Se você é junto com o pratinho Ah, é junto Olha, os dois custam cinco francos Isso é porcelana de verdade, viu, amiga? Olha que coisa linda Ai, Clice Você ia enlouquecer aqui dentro Olha pra isso aqui Parece de brinquedo Tara, por favor, muito cuidado Filhinha, isso é muito perigoso Quanto custa isso aqui? Quatro francos Ai, que bonitinha Ai, que coisa linda Quanto custa isso aqui? Quatro francos, amiga Lindo, gente Ai, eu tô apaixonada Acho que vou comprar tudo Olha isso aqui, pessoal Quanto custa isso aqui? Oito francos Olha só Que coisa chique Muito lindo, né não? Gente, isso aqui é tudo Coisa que as pessoas deixaram aqui, sabe? Não queriam mais Tipo, se eu tenho coisas na minha casa Que eu não quero mais Eu venho pra cá E eu dou pra eles, né? E eles vendem aqui Gente, olha quanta coisa linda aqui Eu tô louca, eu não sei Acho que eu vou comprar tudo Tá vendo? Você quer ter coisa de luxo? Não precisa você É Comprar novo Assim, novo que eu digo É que nunca foi usado Porque isso aqui tá tudo novo, gente Oi, meu amor O que você tem aí? Ai, que bonitinho Olha, tá bom Olha, gente Que coisa mais linda Mas isso tá caro 150 francos, gente Porque é antigo, né, pessoal? Tá muito lindo Gente, vamos continuar aqui Olha, um monte de xícaras Lindas Pode brincar Mas tem cuidado Tá bom, bichita? A Taira ficou apaixonada pelo carrinho Gente, olha só O que que é isso aqui? Ai, eu amei Quanto custa isso aqui? Gente, isso aqui é muito pesado 15 francos Olha Tá muito bom, viu? Isso aqui, novo Aqui na Suíça Você não vai pagar menos que 100 francos Isso aqui é muito caro, gente Olha só Tem cuidado, viu, meu amorzinho? Aqui estão pratos de sobremesa, pessoal Tudo de porcelana Um franco Eu não acredito nisso Eu vou comprar meus pratos novos aqui Olha esse jogo Olha esse jogo de chá aqui Gente, minha amiga Clice Se você estivesse aqui, você ia enlouquecer Quanto custa isso aqui? 58 francos Tudo junto, pessoal Nossa, não Peraí Eu tô apaixonada por isso aqui O açúcar Aqui coloca o leitinho Aqui o chazinho, né? Olha, gente Eu tô apaixonada Juro pra vocês Nossa Muito lindo Muito, muito lindo Onde a gente tá agora Se chama Broken House Você que mora aqui na Suíça Ou que tá vindo aqui pra Suíça Passa na Broken House Aqui você vai encontrar produtos de muito De boa qualidade, sabe? Bonito Barato Porque na Broken House Eles não vendem lixo Sabe? Se você traz uma coisa assim Que tá quebrada Eles não aceitam Eles só vendem coisas Que estão assim Em perfeitas condições Então, Broken House Lembra do nome, tá bom? Vamos continuar aqui Gente, olha só São... Como é que fala isso aqui, gente? Taça de vinho branco Lindo Com certeza é um franco Quer ver? Ah, não Esse custa 1,50 Mas, gente Tá lindo demais, né? Ai, isso é muito legal Isso é muito legal Não sabe o mais difícil? Ah, você tá muito legal Gente, olha isso aqui Não Para tudo Peraí, mãe Olha que coisa linda Gente, isso aqui é cristal, viu? Isso aqui é cristal Tá até ali escrito Que tem uma câmera Que tá filmando tudo 3 francos Baby, evite as classes Cadê o Michel? Baby, evite as hamas Gente, eu vou comprar isso aqui Tarah, Arton Baby, isso é muito legal O Michel tá perguntando O que é que você vai tomar aí nesse negócio? Eu não sei o que é que eu tomo aqui dentro Gente, o que é que você toma aqui dentro? Por favor Alguém me ajuda Escreve aí nos comentários O Michel disse que é pouco pra suco Baby, eu já pesquisava que você tem a minha alfa O Michel vai me mandar aos trincos Ok, pessoal? Escreve pra mim aí nos comentários O que é que a gente pode tomar Nisso aqui Café, Michel? Esse aqui tá um espetáculo, gente O Michel tá falando que aquele outro ali é mais bonito Qual, amor? Qual? Esse aqui? Boa, isso é realmente legal É, o curso tá muito bonito 1.400, gente Mas olha só que gaveta interessante Traga uma Vigitas auf Gente, que lindo Muito lindo, né? Vamos ver aqui dentro Olha só que coisa linda, pessoal Olha que coisa linda aqui, pessoal Pra colocar flores Baby, 6 francos Qual que é das? 6 francos? Oh, das istritik schwer O Michel tá falando Pra que a gente nunca compra flores? É verdade, baby Tô smartzinho Aqui, pessoal Vocês tão me vendo agora no espelho Mas isso aqui tá lindo, hein? Gente, tá calor aqui, viu? A gente tá chegando no outono Mas tá muito quente Eu tô com essa calça aqui Eu tô derretendo Vamos ver aqui Olha, isso aqui que vocês tão vendo aqui Custa 120 francos Não gostei muito Olha que telefone Ai, que bonitinho Gente, como é que funciona assim? Quem conhece Quem é da época desse telefone Escreve aqui embaixo pra mim Pra eu ficar sabendo Filho, isso aqui é um telefone Antigamente o telefone era assim Fala, alô Baby, eu gostei muito dessa cadeira Mas eu não achei legal Isso aqui em cima, espetado 75 francos Muito lindo Olha que mesa espetacular Você imagina Esse jogo na sua casa Em Clis Você que ama isso aqui Você gosta, Clis? Dessas coisas assim Antigas Eu amo Eu acho lindo Gente, olha que coisa linda Isso aqui Eu cheguei a conhecer Mas não era assim Já eram umas mais modernas Olha que coisa da hora Uou, Tara, vem cá Olha isso aqui, Tara Isso aqui é uma máquina de escrever Olha que legal 60 francos, gente Ai, que fofo pra decoração, né? Desistiu do meu amor Gente, assim era Os computadores Há quantos anos atrás Amor? Eu vi ali era Forré, amor Trássica, cara Fiz aqui, cara Talvez Talvez Fila que trássica Lise, minha amiga Olha o que eu achei Olha o que eu achei aqui Um monte de vazia de fondue 4 francos, amiga Isso tá bom, viu? Olha que coisa linda tem isso daqui Ai, que fofinho, amiga Olha, o conjunto touro Todo, Cris Custa 18 francos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau